Sejam bem-vindos ao Cavalho do Morcego, meu nome é Fábio e isso aí meus amigos, tivemos uma notícia importante envolvendo o filme da Batgirl e o universo decide filmes como um todo de certa maneira, muitas perguntas talvez foram respondidas aqui com uma única notícia, vou conversar com vocês sobre isso aqui, mas antes não esqueça de curtir esse vídeo para ajudar a subir nesse YouTube de meu Deus, e se você é novo ou nova aproveita e se inscreve porque todo dia tem vídeo aqui no canal e aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do morcego. Bom, o negócio é o seguinte meus amigos, contexto aqui né, o filme da Batgirl, está tendo várias notícias importantes envolvendo esse filmezinho aí, um filme que está programado para estrear em 2022 no sistema de streaming da HBO Max, onde nós temos aí a Leslie Grace vivendo a personagem principal Barbara Gordon barra Batgirl, e que segundo notícias a gente nós temos a personagem principal Barbara e Batgirl obviamente né, nós teríamos o Comissário Gordon e talvez aí o Vagalume sendo o vilão da vez né, o Comissário Gordon talvez fosse uma grande questão envolvendo qual ator poderia interpretar esse personagem né, até foi escalado ali né, na verdade foi colocado ali uma escalação de um ator mais ou menos uma idade, uma faixa etária de 40, 50 anos, e isso gerou as perguntas no sentido de nós vamos ter um terceiro Comissário Gordon mais recente envolvendo os filmes do Batman, porque nós tínhamos o Batfleck né, o universo lá da DC do Snyder Verso, que tinha o J.K. Simmons sendo o Comissário Gordon, nós temos o universo The Batman, onde nós temos também já um Comissário Gordon lá que vai ser interpretado pelo Jeffrey White, e que possivelmente o Jeffrey White vai fazer parte da série Gotham PD, possivelmente nada confirmado ainda, mas diz a lenda que ele pode ser um personagem dentro desta série, e nós temos então o filme da Batgirl né, se fosse elencado um novo ator para viver o Comissário Gordon, nós teríamos um terceiro universo envolvendo o Batman ou não? E segundo o The Hollywood Reporter, existe a possibilidade do J.K. Simmons interpretar o Comissário Gordon no filme da Batgirl, e isso acaba então respondendo essas perguntas envolvendo onde é que o filme da Batgirl vai se passar, ele se encaixa então nesse universo compartilhado de filmes aí da DC, e ao que tudo indica caso o J.K. Simmons volte, ou não também, vai que é outro ator né, é possível então que esse filme da Batgirl se passe então no DCU né, DC Universe Standard. E o fato de J.K. Simmons voltar o papel é uma grandissíssima notícia para quem gosta dos filmes do Batman, porque o pouco que a gente viu J.K. Simmons ali viver este personagem no filme do Zack Snyder, ou mesmo no filme lá do Joss Whedon, nos trouxe ali tipo uma sensação de que esse cara sabe muito bem viver este personagem, ele fez pouco pelo pouco tempo de tela que ele apareceu, mas ele conseguiu viver muito bem esse personagem, trouxe uma fidelidade assim de caracterização muito grande do Comissário Gordon. E o reaproveitamento dele pela Warner como Comissário Gordon pode ser um grandíssimo acerto também né, já foi um grande acerto quando ele foi contratado lá para viver esse personagem no filme da Liga da Justiça. Trazer ele de volta agora pode ser muito legal e pode trazer uma dinâmica muito boa para esse novo filme da Batgirl. Comissário Gordon tem um papel vital dentro das histórias da Batgirl né, desde o primeiro momento que ela apareceu nos quadrinhos né, a relação de pai e filha sempre é muito importante no desenvolvimento da própria personagem. Não é só o lance do ator também ser bom para o papel do Comissário Gordon, o J.K. Simmons como ator é muito bom, ponto, não tem o que discutir né, já ganhou Oscar pelo papel que ele fez naquele filme lá do Baterista né, que é muito bacana. Ele interpretou o J.J. Jameson nos filmes do Homem-Aranha e está voltando também né, inclusive se ele for viver de novo o Comissário Gordon, porque ele ainda está em negociação segundo a informação do The Hollywood Reporter, ele poderá viver então o Comissário Gordon e meio que ao mesmo tempo o J.J. Jameson. Veja só, interagindo em dois grandes universos, o universo do Batman e ao mesmo tempo o universo do Homem-Aranha hein, que loucura. Engraçado que quando eu levantei isso no Twitter alguém me lembrou que o Michael Keaton, que pode ser também o Batman desse universo a partir do filme do Flash, também né, vive o Abutre nos filmes do Homem-Aranha né, então ele é o Batman ao mesmo tempo o Abutre né, Batman Homem-Aranha. Além disso nós temos também o Jarletto né, que é o Coringa no Snyder Verso, quem sabe ele possa voltar, e ao mesmo tempo ele é o Morbius nos filmes do Homem-Aranha né, olha aí, no universo do Homem-Aranha né. No universo da Sony lá. Brincadeiras à parte meus amigos, esse pode ser um grande investimento que a Warner tá fazendo e tá destacando pro público que ela realmente tá levando a sério esse filme da Batgirl e não quer fazer só por fazer né, porque trazer um personagem, ou melhor, um ator do gabarito do J.C. Simmons pra viver um grande personagem como é o Comissário Gordon, no filme de uma grande personagem que é a Batgirl, denoto que isso tá levando muito a sério esse trabalho né. Colocar também a Leslie Grace, que é uma atriz aí que tá em ascensão né, com filmes ali que a Warner postou e viu que ela tem qualidade como atriz, também denota isso. Então a gente vê aqui que o negócio não tá pra brincadeira né, não vai ser um filme só pra ser feito mesmo nas coxas e acabou. Então eu já tava muito feliz pelo fato da Bárbara finalmente ganhar o seu filme né, uma personagem que ela tava precisando logo aparecer nas telas aí, porque ela tem um fandom muito bom e as pessoas curtem muito esta personagem né. Agora com essa entrada aí do J.C. Simmons voltando a ser o Comissário Gordon, putz, o filme pra mim tem aquela visibilidade gigantesca assim, a galera vai tá muito mais muito afim de assistir esse trabalho aí, ver a Leslie Grace interpretar essa personagem aí. E a gente vê a Batgirl fundindo nesse universo então da DC aí né, fazendo todas essas interações né. Daqui a pouco deve ter então o filme da Supergirl vs Batgirl sem sombra de dúvida. Agora fica a dúvida né, pra gente saber se o Bat Keaton vai aparecer nesse filme. Em relação ao Batfleck meus amigos, eu acho que é muito difícil mesmo o personagem né, o ator voltar a interpretar o Batman né. Vai que isso aconteça, pode acontecer, nunca se sabe né. Mas eu acho muito difícil pelo fato de que o ator em si não tá muito afim de interpretar o Batman mais né. Não vem muito da Warner, a galera culpa muito a Warner por causa disso. Mas sempre lembrando que foi o Ben Affleck meio que quis cair fora disso né, não quis mais aguentar essa chatice que envolve interpretar o Batman e a cobrança que o público fazia. Lembre-se disso meus amigos, isso é uma coisa importante destacar. O ator sofreu muito nesse meio tempo meus amigos, ele teve muitos problemas pessoais. Isso acabou levando então ele a ter um desinteresse em relação ao Batman. Isso não é um problema na verdade né, se ele quis realmente sair fora, a gente tem que respeitar a intenção dele. Ele tá voltando pro filme do Flash ali porque pediram pra fazer o encerramento do personagem né. Ele chegou a ler o roteiro, fez algumas anotações do personagem dele dentro do filme do Flash e a gente vai ter essa substituição. Eu vi alguns insiders né, conforme eu já relatei em filmes antigos, ou melhor em vídeos antigos meus aqui do canal envolvendo a produção do Flash. Que é aquela cena onde a gente vê o Bat Keaton e a Supergirl lá, que foi filmada né, em bastidores. É a cena final do filme do Flash, onde já houve essa substituição aí do Bat Keaton pelo Bat Fleck. Então é uma coisa pra gente seguir pra frente né. Eventualmente se o Bat Fleck né, o Bat Fleck né, sempre meio confuso Bat Keaton, Bat Fleck. Mas se o Bat Fleck voltar, seria legal. Eu acharia bacana também ver ele interpretando de novo esse personagem porque o ator caiu bem dentro da figura do Batman né. Mas se ele não quer fazer isso, não tem como insistir meus amigos. É uma coisa que a gente tem que entender também. E se o Bat Keaton aí tá afim de interpretar o Batman né, e viver esse personagem. Inclusive outra coisa que os insiders colocaram mais recentemente que o contrato do Bat Keaton diz exatamente isso. Que ele vai interpretar o personagem em outros filmes e talvez participe então desses filmes voltados pro universo do morcego. Como por exemplo a Bat Girl. Então tem muita chance a gente ver realmente o Bat Keaton ali ser o mentor da Bat Girl né. Mas voltando ao Comissário Guardo meus amigos aqui e ao universo DC de filmes. Então meio que a charada aqui foi matada né, charada. O filme da Bat Girl realmente se passa aí no DCU. A gente vai ter esse filme sendo rodado por lá né. Fazendo parte então da galeria de personagens com a Mulher Maravilha, com a Man, o Flash e assim por diante. Então se tínhamos dúvida agora não temos mais meus amigos. As coisas estão rodando aí, estamos indo a todo vapor aí. Esse filme vai ser muito bacana e vai trazer essa personagem tão querida aí. Vamos continuar sempre lembrando que a primeira postagem tem um monte de quadrinhos com desconto. Dá uma olhada com o hotel que é grato seu bolso. Tem bons descontos separados aqui. Deem uma atualizada na listagem. Ao mesmo tempo tem o cupom BGSDAY dando 20% de desconto até o checklist de maio na loja da Panini. Tem a reimpressão do mangá Berserker pra quem quer dar uma olhadinha aí. Pra quem quer completar a coleção e aproveitar este cupom. Se você for fazer suas compras na Amazon, loja da Panini ou qualquer outra loja da internet. Use um dos links que estão aparecendo na sua tela. Que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Meu muito obrigado. Mas agora chega o meu momento de perguntar pra vocês meus amigos. O que vocês acharam então dessa notícia? Ficam felizes com a volta do J.K. Simmons pro papel de comissário Gordon? Vocês ficam muito animados aí pra assistir o filme da Batgirl com a volta do J.K. Simmons? Com tudo que tá acontecendo nessa produção aí? Traga os comentários aqui embaixo. Quero saber tudo de você. Bem como aproveita e deixa o morceguinho pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Meu muito obrigado. E curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho pra se você não te calar nos vídeos. E vocês estão ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal. A galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui.